Joias, relógios caros e óculos, esses foram os objetos levados de shoppings por criminosos. A ação mais recente aconteceu no último sábado, neste centro de compras localizado no bairro Santa Ifigênia, região centro-sul. Câmeras de segurança flagram tudo e em menos de dois minutos, eles fazem a limpa no local. Mais de 70 óculos foram levados. Esse é o terceiro assalto a shoppings de BH e região metropolitana em menos de dois meses. Apesar do crescimento de roubos, para muitos, estes estabelecimentos ainda são mais seguros que as lojas de rua. Pelo número de segurança e número de pessoas. É um local muito movimentado, mas nunca vi coisas assim de perigo. Nas ruas, né? De mesa, fizeram pegar a gargantinha dentro de uma loja no centro da cidade. E no shopping não, né? Tem segurança, né? Para este especialista em segurança, as ações foram casos isolados. Não é uma migração, acho que são pontos específicos que aconteceram. Os shoppings ainda são os locais mais seguros que devem ser frequentados pela sociedade. É importante entender que a polícia só age na parte externa. A responsabilidade de segurança é privada. No dia 7 de maio, rouba a uma joalheria dentro de um shopping no bairro Belvedere chamou a atenção. Treze relógios Rolex foram levados, um prejuízo estimado em mais de três milhões. Treze dias depois, no dia 20 de maio, outra joalheria foi assaltada. Dessa vez, em um centro de compras de contagem. Joias e relógios também foram levados sem nenhuma dificuldade por um homem armado. Em todos os casos, ninguém foi preso. Toda vez que acontece isso, a obrigação do responsável de segurança é se atualizar. Verificar quais são os pontos vulneráveis, as saídas e entradas desses criminosos. Reforçar segurança, novos mecanismos de segurança, câmaras de identificação visual. Verificar quais são os pontos vulneráveis. Aprender com os erros e com os crimes que aconteceram. Para que não possa perder a característica do shopping, que é um lugar seguro.